A poesia nasceu em mim A poesia nasceu em mim Cresceu, cresceu Nasceu como nasce a flor Nasceu para acalmar a dor Cresceu, cresci A poesia que existe em mim Nasceu para enricar esse jardim E é você A poesia nasceu em mim A poesia nasceu em mim Cresceu, cresceu Nasceu como nasce a flor Nasceu para acalmar a dor Cresceu, cresceu A poesia que existe em mim Nasceu para enricar esse jardim Que é você A poesia nasceu em mim A poesia nasceu em mim A poesia nasceu em mim Cresceu, cresceu Nasceu como nasce a flor Nasceu para acalmar a dor Cresceu, cresceu A poesia que existe em mim Nosceu para enricar esse jardim E é você